Música Fala galera, beleza? Arcade na área trazendo pra você hoje a minha análise do controle Dino Fire que é uma opção alternativa ao Pro Controller do Nintendo Switch Arcade, nunca ouvi falar desse controle Galera, eu também não mas pesquisando na Amazon Americana eu encontrei esse controle ele está muito bem conceituado e as pessoas comprando estão falando super bem do controle e atualmente ele está com 4.3 de estrelas num total de 5 então eu resolvi comprar o controle pra fazer a minha análise própria e passar pra vocês uma opinião bem informada pra vocês decidirem se vale ou não a pena investir nesse controle lembrando que ele custa somente 28 dólares então você poderia estar comprando até 2 e sairia mais barato do que comprar um Pro Controller oficial da Nintendo Galera, vamos fazer um unboxing rapidinho então pra eu mostrar o controle pra vocês? Vamos fazer um unboxing então do controle abri aqui a caixinha Dino Fire dentro da caixinha está o controle aqui pra vocês o controle que é bem parecido por sinal com o controle do Xbox até as cores aqui dos botões lembrando que a configuração dele é igual do Playstation 4 nos botões analógicos é na parte de baixo enquanto o D-Pad fica em cima na parte de trás então os triggers e os shoulders buttons aqui do controle lembrando também que os triggers são do estilo de pressão eles não são igual de um clique igual do Pro Controller então uma outra coisa pra vocês considerarem porque esse estilo é melhor pra jogos de corrida e aquele de um clique só geralmente é melhor pra jogos de luta então tá aí o controle vou colocar aqui do lado dentro da caixinha também está o manual de instruções eu vou mostrar as imagens pra vocês de como conectar no console é bem fácil aqui tá o cabo pra carregar é o mesmo tipo de cabo do Pro Controller que é USB tipo C que é muito bom e também vem a garantia que de acordo com o fabricante é uma garantia de 3 anos se realmente é isso mesmo eu não sei mas tá escrito aqui que é 3 anos vou mostrar pra vocês então como conectar o seu controle Dino Fire no seu Nintendo Switch primeiro você vai clicar então em comandos na tela principal depois na próxima tela você vai clicar na primeira opção mudar a ordem ou o modo de utilização nessa tela você vai segurar o Home Button por 4 segundos e assim que você soltar o botão você vai escutar o controle vibrando e o controle vai estar conectado é bem simples é isso aí então galera daí você vai ficar pronto pra usar o seu controle então as funcionalidades do controle ele é um controle completamente sem fio wireless ele possui 3 tipos diferentes de vibração não é o HD Rumble mas são 3 tipos diferentes de vibração ele possui controle por movimento então o Motion Control e ele também tem uma função Turbo o controle é bem sólido ele tem um bom acabamento os analógicos são posicionados na parte de baixo como o do Playstation 4 e ele tem um bom D-Pad os botões são bons são feitos de um bom material não dá a impressão de ser feito de um material barato na parte de trás do controle os triggers deles são do tipo de pressão diferente do Pro Controller então pra jogos de corrida eles são melhores são até parecidos com o do Xbox no entanto pra jogos de luta não são tão bons porque seria preferível os de um clique mas isso daqui de qualquer forma vai de gosto pessoal então comparativo com o Pro Controller você pode ver que o Dino Fire é mais compacto você pode ver também que os botões são mais próximos uns dos outros então pra quem tem mãos grandes às vezes pode demorar pra acostumar um pouquinho com o Dino Fire no entanto o controle é muito bom e outra coisa que eu percebi é o peso o Dino Fire ele é bem mais leve que o Pro Controller e também mais leve que o controle do Xbox então se às vezes você tiver a preferência por um controle mais pesado vale lembrar que o Dino Fire é mais leve galera, no geral o controle demora cerca de 2 horas pra carregar e a bateria dura aproximadamente 8 a 10 horas eu achei um bom tempo de duração eu estive jogando por um bom tempo e não tive nenhum problema com o controle eu achei o controle na verdade excelente joguei vários jogos inclusive o Mega Man 11 Bloodstain, joguei um pouquinho de Zelda joguei um pouquinho de Mario Odyssey e Super Mario Maker 2 e achei o controle até então excelente eu tenho jogado por aproximadamente uma semana e o controle tem funcionado super bem vamos mostrar um pouquinho de gameplay pra vocês então utilizando o Dino Fire eu estava jogando um pouquinho de Mega Man 11 vamos lá então vamos pular essa cutscene direto no jogo normal não pular o tutorial olha lá vamos no Acid Man pra quem não jogou o Mega Man 11 então bem legal hein eu recomendo esse jogo não tive tempo ainda de terminar mas gostei bastante principalmente se você é fã de Mega Man olha lá galera então ó os controles são bem precisos pulo teste o D-Pad funciona super bem não tive nenhum problema com o controle até agora você pode usar os analógicos aqui ó se você depois de terminar a matar todos os chefes você pode escolher outras armas mas vamos lá então os botões de cima tem poder diferente de velocidade e de poder de tiro olha lá ó você aperta o botão responde na hora não tem nenhum tipo de delay nenhum tipo de atraso esse jogo aqui não usa os triggers de trás somente os shoulder buttons aqui que é pra diminuir a velocidade em câmera lenta pode ver aqui galera quando eu tô atirando ó que responde super bem pulo apertei apertei funciona perfeitamente então só um pouquinho um exemplo aqui uma palinha pra vocês verem o gameplay utilizando Dino Fire amigos as minhas considerações finais a respeito do controle Dino Fire é claro não tem como deixar de mencionar o preço dele 28 dólares na Amazon americana eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo pra vocês darem uma olhada e os outros pontos positivos são ele é um controle wireless completamente sem fio ele tem três tipos diferentes de vibração apesar de não ser o HD Rumble ele tem controles por movimento e giroscópio e ele tem três modos diferentes turbo então são ótimos pontos positivos pra você conferir no controle os pontos negativos pra mim são mínimos por exemplo ele é um pouco mais compacto que os outros controles então o espaçamento entre os botões é menor então talvez tenha uma curva de aprendizagem pra você se acostumar com o controle ele também é mais leve em comparação aos outros controles principalmente em comparação com o Pro Controller então talvez você ache um pouco estranho no começo mas eu me acostumei eu não vi como problema mas é uma coisa pra você levar em consideração na hora de comprar uma outra coisa que eu mencionei é que você não consegue ligar o switch apertando o Home Button que pra mim foi um vacilo grande eu não entendo por que não tem essa função porém talvez eles podem corrigir essa função porque o controle permite atualizações de firmware você conecta ele com o cabo USB no computador e checa o site da empresa e talvez você consiga atualizar e eles disponibilizar mais pra frente uma atualização que consiga consertar esse erro pra você ligar o controle o console através do Home Button no controle pra você não ter que estar toda hora tá indo ligar ele apertando o botão no console tá legal? galera então é isso eu gostei no geral eu gostei muito do controle o controle é excelente se fosse pra dar uma nota pro controle de acordo com a classificação do canal de 5 cliperamas eu daria 4 pra ele eu recomendo fortemente pode ir comprar o controle que você não vai se arrepender mas pensa bem naqueles pontos negativos que eu te falei pra ter certeza que você não compra e não gosta de algum daqueles pontos mas é isso aí galera no geral o controle é muito bom e por hoje eu vou ficando por aqui se vocês curtiram esse vídeo não se esqueça de deixar o seu like e se inscrever pra continuar acompanhando o canal então hoje é só a gente se vê na próxima até mais fui!